Vamos ver, vamos estudar hoje o teorema da bissetriz interna do triângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo, aqui temos a bissetriz deste ângulo, aqui formando o ângulo 1 e o ângulo 2, que são iguais, aqui temos a medida A, a medida B, a medida C, D. Então, eu faço, aqui é medida C, medida X, medida B e medida Y. Aí, eu faço C sobre X, igual a B sobre Y. Na prática, exemplo, eu tenho aqui a figura, um triângulo, aqui é bissetriz, bissetriz AD, do ângulo A, aqui é B, aqui é C. Então, aqui é 8, aqui é 12, aqui é X e aqui é Y. Eu sei que a medida toda aqui é 15. Então, vai ser 8 sobre X é igual a 12 sobre Y. E eu sei que X mais Y é igual a 15. Eu resolvo esse sistema. Como? Eu somo em cima, somo embaixo. 8 mais 12, 20. X mais Y é 15. Eu simplifico. 20 por 5 dá 4, 15 por 5 dá 3, 4 terços. Agora, eu pego cada fração dessa e igual a 4 terços. 8 sobre X é igual a 4 terços. Cruzando aqui. 24 por 4 dá 6. A mesma coisa para o Y. 12 sobre Y é igual a 4 terços. Cruzo também. 3 vezes 12 dá 36. 36 por 4 dá 9. Então, 9 mais 6 dá 15, justamente. Outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo. Onde é que tem outra? Aqui. Eu tenho um triângulo. A, B, C, 3. D, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Eu sei que aqui é 10, aqui é 5, aqui é 12, aqui é X. Então, eu tenho 10 sobre 5 é igual a 12 sobre X. cruzando. 10X é 5 vezes 12. X é 60 por 10, que dá 6. Outro exemplo. Outro exemplo eu tenho um... Aqui é 20, aqui é 8, aqui é 4, aqui é X. Aqui é A, aqui é D, aqui é B, aqui é C. Esse aqui é a bissetriz, é como se dividisse dois ângulos, dois triângulos. Então, 20 por 8, X sobre 4. 8X, 4 e 20, 80. X é 80 por 8, que dá 10. Aqui outro exemplo. Aqui é 12. Aqui é X mais 9. Aqui 2X, aqui é 15. Se eu separar dois triângulos, eu posso ter 15 sobre 2X. É igual a 12 sobre X mais 9. Aí eu vou fazer o cruzamento. 12 vezes 2, 24X. É igual a 15 vezes X. Mais 15 vezes 9. Dá 135, né? Então, 24X menos 15X é igual a 135. 24 vezes 15, 9. X é 135 dividido por 9, que dá 15. X é 15. Outro exemplo. Outro exemplo. Um outro exemplo. Aqui eu tenho... A bissetriz. Vou chamar de B, D, A. A letra não importa, né? O que importa é a partição. 3X e 8. 4X menos 3 e 10. Onde a bissetriz passa, como se separasse dois triângulos. É dois triângulos. 3X sobre 8. Igual a 4X menos 3 sobre 10. Eu cruzando aqui. Oito vezes 4, 32X. Oito vezes 3, 24. É igual a 3 vezes 10, 30. Passando para cá, eu tenho 32X menos 30X. Menos 24 vai para lá mais 24. Então, fica 2X igual a 24. X igual a 24 por 2. 12. 12. Agora, voltando. A bissetriz externa. A bissetriz externa. Vai ser, eu tenho bissetriz externa. A bissetriz externa. Eu tenho um triângulo. Um triângulo. Aqui prolonga. Aí, aqui vai sair a bissetriz externa. D, C, B, A. Aqui, a medida aqui é C. A medida aqui é A. A medida aqui é B. Essa medida aqui pequenininha é Y. E essa aqui toda é X. Então, vai ser X. A medida toda, C sobre X. É igual a B sobre Y. Então, isso tudo. Na bissetriz externa. Então, vamos para um exemplo. Vamos para um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo aqui. B bissetriz externa. Está aqui. Então, aqui eu tenho 8. Aqui é 6. Aqui é 5. Esse pedaço aqui é Y. Isso aqui tudo é X. Então, vai ser X sobre 8. X sobre 8 é igual a Y sobre 5. E eu sei que 6 mais Y é igual a X, né? Então, é um sistema. Então, se eu fizer... Eu sei que 6 é igual a X menos Y. Mesma coisa. Então, se eu fizer aqui em cima. X menos Y, 8 menos 5. X menos Y é 6. 8 menos 5 é 3. 6 por 3 dá 2. Só eu igualar agora. X sobre 8 é igual a 2. X igual a 16. Y sobre 5 é igual a 2. E Y igual a 10. Exemplo da abcetriz externa. Aqui é a interna aqui. Vamos agora para misturar. Vamos aqui. Num triângulo ABC. Tem os lados. Os lados. A, B igual a 18. A, C igual a 15. B, C igual a 12. Calcule. Os segmentos. Determinados. Sob o lado. Maior. Pela abcetriz. Do ângulo. Oposto. Olha lá. Então, ele tem um triângulo. O lado maior eu vou botar aqui. A, B, A, C. O lado maior eu vou botar aqui. A, B e C. Não importa. A, B é 18. A, C é 15. A, B, C é 12. Calcule o segmento pela abcetriz do ângulo oposto. Calcule o segmento e determina se o lado maior. O lado maior é 18. Então, é assim que ele quer. Aqui. Aqui é a abcetriz. Então, esse pedaço é X. Esse pedaço é Y. Então, eu tenho X e Y, né? Então, eu tenho X sobre 15, né? O mesmo lado. É igual a Y sobre 12. E eu sei que X mais Y é a medida toda. 18. Então, aqui tem mais a soma que implica que X mais Y é igual a 15 mais 12. Então, X mais Y é 18. 15 mais 12 é 27. Simplificando por 9, dá 2 terços. Pego cada fração e igualo a 2 terços. Então, tendo 3X é 2 vezes 15, 30. X é 30 por 3, que dá 10. Mesma coisa, Y sobre 12 é igual a 2 terços. Cruzando, 3Y é igual a 24. 24 por 3 dá 8. Então, 10 e 8, 18, perfeito. Outro exemplo. Outro exemplo aqui dá um triângulo. Um triângulo. Tem os lados. Medindo 15 centímetro, 12 centímetro e 9 centímetro. 15, 12 e 9. Calcule os segmentos determinados no menor lado pela bissetriz. Pela bissetriz do ângulo oposto. Ponto. Então, vai lá o triângulo A, B e C. É 15, 12 e 9. 15, 12 e 9. É pelo lado menor, né? X e Y. Então, eu tenho 15 sobre X ou X sobre 15, tanto faz. 12 sobre Y. E eu sei que X mais Y é 9. Então, 15 mais 12 sobre X mais Y. 27, né? Sobre 9. Dá 3. Agora, eu pego cada um. 15 sobre X é igual a 3. Aí, eu tenho 3X igual a 15. 15 dividido por 3 dá 5. Eu tenho 12 sobre Y, também igual a 3. 3Y igual a 12. Y igual a 12 por 3. Dá 4. 3 e 4. 3 e 4? Não. 5 e 4. Para dar 9. Vamos para o outro. Outro exemplo. Outro exemplo aqui. Eu tenho um triângulo ABC. Tem lados medindo AB igual a 24. AC igual a 15. E BC igual a 12. Calcule os segmentos determinados em AC pela bissetriz interna de B. Então, eu tenho o ângulo B. Eu quero abrir na bissetriz dele. Então, aqui vai ser AC. AC é 15. BC é 12. E AB é 24. Então, aqui é X e Y. 24 sobre X igual a 12 sobre Y. X mais Y igual a 15. E aí, se eu somar aqui, vai dar 24 mais 12 e X mais Y. Vai dar 36 sobre 15, né? Eu posso simplificar por 3. Dá 12. 12 e 5. Aí, eu boto 24 sobre X igual a 12 e 5. cruzo. 2 de X é 5 vezes 24, 120. 120 dividido por 12 dá 10. Agora, faço 12 sobre Y também igual a 12 sobre 5. E cruza. 12 e Y igual a 60. 60 dividido por 12 que dá 5. Então, 10 e 5. 10 mais 5, 15. Outro exemplo. Outro exemplo. A bissetriz interna. A bissetriz interna. A bissetriz interna do ângulo A. Do ângulo A. De um triângulo A, B, C divide o lado oposto em dois segmentos de 9 centímetros e 16 centímetros. Ponto. Sabendo que A, B é igual a 18. Determine a C. Então, nós vamos nós. Ângulo A, Ângulo B, Ângulo C. A, B é 18. De dois segmentos de 9 e 16. A, C. A bissetriz do ângulo A determina, divido o lado oposto no lado aqui e é X. Não sei. Então, eu já sei. B, C, eu sei que é 9 mais 16. B, C é 25. para eu achar o X é fácil. Só eu fazer o quê? 18 sobre 9 é igual a X sobre 16. Eu posso fazer 18 por 9 dá 2, né? Então, X é igual a 2 vezes 16 é 32. 32 centímetros. Eu fiz 18 por 9 para dar 2. agora eu tenho eu tenho uma figura na minha figura na figura AD é bissetriz. Cadê a figura? Lá vai a figura. a bissetriz externa. B, C, 3 externa. Aqui é 10, aqui é 6, aqui é X e aqui é 5. Então, eu tenho na bissetriz essa medida toda sobre a de K essa medida toda sobre a de K é igual a essa pequenininha sobre essa pequenininha. Ó, ou então 10 sobre isso tudo é igual a 5 sobre X. Aqui só é cruzar. Então, eu tenho aqui suspender mais. Eu tenho isso implica que 10 vezes X é igual a 5 vezes 6 mais 5 vezes X, né? O 5 multiplica o 6 e multiplica o X. Passo o X para cá. 10 menos 5, 5. 5X é igual a 30. X é 30 dividido por 5. X é igual a 6. Vamos ver a outra figura. B isso é 3 externa também, né? Então, vamos botar logo a figura. Aqui é D, aqui é X, aqui é C, aqui é B, aqui é 4 e aqui é 2. Então, aqui é 3, né? 4, 2, 3. Então, eu tenho a medida toda sobre 4 é igual a X sobre 2. Cruzando, eu tenho 4X é igual a 2 vezes 3 e 2 vezes X. Passa para cá o X. 2X é igual a 6. X é 6 dividido por 2. Dá 3. Nós temos mais 1 aqui, temos mais 1. Divida de ser 3 externa. E você tem 3 externa. Aqui. Prolongando. Aqui vai ser o D, que é externo. Triângulo é C, B e A. Triângulo é ABC. Triângulo ABC. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 6, aqui é X. Então, essa medida toda, 16 sobre X é igual a 10 sobre 5. Na posição toda, sobre esse, esse sobre esse. Então, aqui eu cruzando, eu tenho 10X, 5 vezes 16, 80, né? X é 80, dividido por 10, X é igual a 8. Ainda tem mais? Ainda tem aqui. Vamos ver aqui o outro. Os lados de um triângulo medem, vamos lá. Os lados de um triângulo medem, medem 5, 6 e 7 centímetros. De quanto, de quanto, é preciso prolongar o lado menor para encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto. Do ângulo externo oposto. Isso aqui é um triângulo eu vou prolongar aqui que eu já sei que é a bissetriz externa. Então, eu quero saber essa medida, de quanto devo prolongar. De quanto devo prolongar o lado menor? O lado menor é aqui, 5. Então, aqui um é 6, outro é 7. De quanto é preciso prolongar o lado menor para encontrar a bissetriz do ângulo oposto? Eu posso botar aqui 7 aqui e 6 aqui. Isso vai variar também, né? Então, vai ficar o lado todo, 5 mais x sobre 6 é igual a x sobre 7. Aí, eu cruzo, eu tenho 6 vezes x igual a 7 vezes 5 mais 7 vezes x. 30. passando para cá, aí, aqui dá menos x igual a 35. Aqui não pode, então, tem que inverter. Então, vai ser aqui 7 e aqui 6. Aí, ficaria o quê? 5 mais x sobre 7 é igual a x sobre 6. agora, vai ficar 7x é igual a 6 vezes x e 6 vezes 5 30. Então, 7x menos 6x igual a 30. x igual a 30. Então, aqui, o correto é esse lado 7 e o de cá 6. Porque aqui, viu que não poderia ter as duas possibilidades, só que aqui de um negativo não serve. Então, x é 30. Vamos ao outro? Outro. Os lados de um triângulo medem 8, 10 e 12 centímetros. De quanto devemos prolongar o menor lado vai ser a mesma coisa. para encontrar a bissetriz do ângulo oposto a ele. Não falou, mas bissetriz externa, né? E quando devemos prolongar, devemos prolongar o menor lado. então, ele está dizendo que o menor lado está aqui, o menor. O x devemos prolongar aqui. Então, eu tenho 10 e 12. Está 12 aqui, 10 aqui. 10 vezes 8, sobre 12, é igual a x sobre 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10x, 10 vezes 10x. Então, 12x menos 10x igual a 80. Então, 2x igual a 80. x vai ser 80 dividido por 2, que dá 40 centímetros. o perímetro. O perímetro de um triângulo ABC é 100 centímetros. A bissetriz interna do ângulo A divide o lado BC em... em 2 segmentos de 16 e 24 centímetros. ponto. Determine os lados desse triângulo. Eu tenho que saber o quê? O perímetro de um triângulo é 100. A bissetriz interna do ângulo A... A bissetriz interna do ângulo A divide o lado BC em 2 segmentos de 16 e 24, né? Aqui é x, aqui é y. Determine os lados. Eu sei que x sobre 16 é igual a y sobre 24. Sei também que x mais y é igual a 100, que é o perímetro, menos 40 daqui, né? Então, x mais y é igual a 60, né? E aqui eu faço o quê? Eu somo x mais y e 16 mais 24. x mais y eu sei que é 60, 16 mais 24 eu sei que é 40, né? Simplificando, 6 sobre 4 que dá 3,5. Pega esse 3,5 e igual a cada fração. x sobre 16 é igual a 3,5. Aí eu tenho 2x é igual a 3 vezes 16, 48. 48 dividido por 2 dá 24. Agora o outro. y sobre 24 é igual a 3,5. 2y, 3 vezes 24, 72. 72 por 2 dá 36. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.